Música Então rapaziada, a Atari varia muito de caminhão para caminhão O caminhão toco, o caminhão toco ele vazio, ele deve pesar aproximadamente um caminhão toco Vamos por 3.400 quilos, vamos supor E ele sozinho, sem a carga em cima, contando com você, dirigindo o caminhão E qual é a... a letra representa o L, aquela é a lotação Aquilo lá rapaziada, é o peso da carga Aquilo lá é o peso da carga que está em cima do caminhão Então se o seu caminhão, vamos supor, dá um exemplo A Atari do caminhão, a Atari que eu acabei de explicar agora, é de 8.000 quilos E a lotação do caminhão é para 7.500 Então é que está escrito na Atari lá Esse 7.500 quilos é só a carga do caminhão A Atari, os 8.000 quilos são o caminhão vazio Entendeu? Estou só dando um exemplo E o PBT, o que significa PBT? É a última sigla né, daquele adesivinho que tem no chassi PBT é o peso bruto total rapaziada É a somatória da Atari do caminhão com a lotação Reparem para vocês verem, no adesivinho do chassi Se você pegar a Atari do seu caminhão, o T lá E somar com a lotação, que é o L Vai dar o peso bruto total Então o peso, vamos supor, um caminhão de 8.000 quilos de Atari Ou 7.500 de lotação Vai dar aí 15.500 quilos de peso bruto total Isso que vai estar lá Então se você for passar numa balança E nesse exemplo que eu dei, de 15.500 quilos Você está com 15.700 quilos O seu caminhão vai dar excesso Então, consequentemente, você vai levar uma multa aí Por estar transportando com excesso de peso em cima do eixo Eu mesmo, aí há pouco tempo atrás, levei uma multa Para quem conhece aqui no sul de Minas, lá em Bom Sucesso Levei uma multa lá Eu não, nem motorista no caso Eu era só ajudante na época A gente não estava com tanto peso no caminhão Eram 3 quartos desse pitinho O 10.180 da Volkswagen A gente estava com dois palhetinhos de piso E não sei, não me recordo agora Quantas gamassas tinha no caminhão Mas eu sei que A gente, a tara desse caminhão que a gente estava Da Volkswagen É bem menor De um caminhão toco Que eu dei o exemplo agora Eu não me lembro agora a tara dele Mas parece que deu 2 mil quilos de excesso Aí foi a maior burocracia A gente teve que esperar o transbordo de carga A empresa mandar outro caminhão Para poder passar a carga E eles tinham que passar tudo na mão Porque era na beira do resolvi Não tem empilhadeira, não tem nada Então o seu caminhão talvez pode não estar com excesso Mas como é no caminhão toco O eixo fica tudo em cima do eixo só Então como fica tudo Dá excesso entre eixos Isso que chama excesso entre eixos Então acaba que você leva rápido O seu caminhão por estar mal distribuído a carga Então por que Que caminhão quarto eixo Caminhão trocado São mais difíceis assim De dar excesso de peso Entre eixos Por eles terem mais eixos distribuídos Que o caminhão toco Então o caminhão toco A tara dele é bem menor Que de um caminhão trocado Um caminhão quarto eixo Então como eu falei Varia muito de um caminhão pra outro Como aqui o caminhão toco Aqui na empresa Mas são pequenos Só tem três caminhões Da 380 que é grande O resto é tudo caminhãozinho pequeno Mas era aqui Aqui praticamente quase não anda com excesso de pilos Muito difícil andar com excesso Mas é caminhão toco rapaziada Tem que tomar muito cuidado Na distribuição da carga Olhar a tara do seu caminhão Olhar a tara Olhar a lotação Olhar o peso bruto total Pra você não acabar aí Colocar um peso Que o caminhão não aguenta E chegar numa balança E você levar ferro Então foi um videozinho Curto aí Com 5 minutos Pra tirar essa dúvida aí Desse adesivinho que tem aí No chassi do caminhão Ah é uma curiosidade As letras que vem Não vem sempre Elas não vem sempre Do mesmo jeito Porque a maioria das vezes É o T O L E o B Temos que vem o T O L e o P Então é Varia muito De um De um caminhão pra outro Mas é um exemplo Então relembrando T De tara A tara é o peso do caminhão vazio É o peso do caminhão O L Lotação Peso da carga E P E PT Peso bruto total Somatória Lotação com a tara Certo rapaziada É isso aí Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Vai sair vídeo Pra nós Todo dia aí É Deixa a dúvida de vocês Me fazer um vídeo Explicando Fazendo Tirando as dúvidas De tudo Curiosidade Mito ou verdade É Tudo sobre o trecho Ou até outras coisas Também como no último vídeo Eu gravei com a Com meus amigos youtubers Foi domingo Antes de ontem também né A gente gravou lá na roça lá É Foi só mais uma zoeira Mas Eu comentei até sobre o coronavírus Mas isso é Bem sério Eu tô relembrando O que eu falei É Muito cuidado Não frequente lugares Muito fechados Pra Pra não acabar Pegando esse Essa doença Que tá Acabando com a humanidade Mas se Deus fizer Logo logo aí Vai ter Uma cura pra essa doença E todo mundo Vai ficar livre disso né Então Deixa o like Se inscreve no canal Deixa nos comentários O que você achou E é isso aí Tudo de bom Valeu